Bom dia, bom dia, não é seis da manhã ainda não, um grau em sobradinho, eu vim aqui no centro pegar um pouco a fresca da manhã, pedir sair o que faz bem para a saúde. Olha, deixa eu contar uma história, ontem era dia dos namorados, eu dei uma volta pela cidade, cheguei no estabelecimento, tinha um casalzinho, eu vi que ela estava nervosa no celular e tal, aí quando ele saiu, eu cheguei na lhe e falei, moça, sai dessa, sai dessa. E ela me falou assim, mas como sai dessa, eu amo ele. Não moça, sai dessa internet que não te merece, você merece Solução Net Telecom.